E aí galera, beleza? Estou aqui para fazer um vídeo com vocês e no vídeo de hoje eu estou aqui para mais um episódio da nossa série Construindo uma Cidade 4! E hoje galera a gente vai decorar esse museu aqui que está atrás de mim, beleza? Eu já quero começar esse vídeo dizendo para vocês que a gravação anterior foi corrompida Então por isso que vocês já vão ver que nesse episódio tem muitas coisas que já estão prontas Mas eu vou mostrar toda a decoração do museu para vocês hoje e também vou terminar de decorar ele junto com vocês, ok? Então já deixa o like se você gosta da série e agora galera, chega de enrolação e bora logo para o vídeo! Ei, você aí, quer aprender a construir uma cidade no Minecraft e ganhar dinheiro com ela? Então clique no primeiro link da descrição, pois o Meet vai te ensinar todas as técnicas e estratégias que eu utilizo para fazer cidades gigantes aqui dentro do jogo E eu vou te ensinar como você pode construir e decorar como um profissional aqui dentro do game, beleza? E além disso, também vou te ensinar como você pode ganhar dinheiro com as suas construções e com os seus mapas que você fizer aqui no Minecraft Então clica no primeiro link da descrição para saber mais Pessoal, então você pode perceber que aqui tem o nosso museu, né? E dentro dele já tem uma decoração muito legal que realmente eu queria ter mostrado para vocês, tá ligado? Antes, mas a gravação anterior corrompeu, mano Que é esse esqueleto de dinossauro, galera Deu muito trabalho, mas eu, o Cons e o Raposo, que também vai entrar no mundo aí, ó Ele entrou no mundo agora, inclusive Fizemos esse esqueleto de dinossauro e ficou simplesmente incrível, pessoal Olha só, no meio do nosso museu a primeira decoração que a gente já tem é esse esqueleto de dinossauro enorme, beleza? Ele é muito top mesmo Olha só, tem o Rápido Dinossauro, tem tudo, velho Toda a anatomia do dinossauro que tá aqui Esse aqui é o T-Rex, beleza? Inclusive, essa cabeça aqui foi o Cons que construiu E ficou muito parecido mesmo com a cabeça do T-Rex que tinha aí na vida real, né, velho? Doideira, cara Olha isso, mano Ele tá até com a boca aberta, galera Muito doido mesmo, tá ligado? Muito doido mesmo esse dinossauro aqui E aí, mano, a gente tava separando aqui o nosso museu em algumas salas, tá ligado? A gente tava separando o museu em algumas salas E eu vou continuar separando ele agora, beleza, galera? Então, tipo assim A gente tava fazendo o quê, mano? A gente tava pegando aqui E a gente tava subindo aqui assim, ó Desse jeito Pra poder separar em várias salas Porque aqui dentro, galera A gente vai colocar pedras preciosas A gente vai colocar muita coisa, tá ligado, mano? Meteoro e tudo mais Ah, e uma coisa que eu quero mostrar pra vocês também São as pinturas Não liguem pra esses comandos aparecendo aí no chat É porque o Cons, ele tá movendo um pouco a nossa construção pro lado Pra gente ter mais espaço, tá? Inclusive, galera, olha só como é que ficou aqui, velho Aqui tem uma pintura, né? Aqui tem outra e aqui tem outra São como se fossem pinturas tipo a Monalisa, galera Muito ultra famosas, tá ligado? Então, tipo assim A gente usou até esse vidro conectado aqui Pra poder fingir que é um vidro blindado Que protege a nossa pintura De qualquer tipo de coisa, beleza? Então ficou muito top mesmo Essa pintura desse jeito, galera Ela ficou aqui com esse vidro E se você quiser ter também Esse addon de vidros conectados E também de addons De móveis e tudo mais Esses addons de móveis que eu utilizo aqui na série De carro Até mesmo essas shaders que eu utilizo Se você quer ter o meu mapa Aí dentro do seu celular O download vai estar no segundo link da descrição, beleza? Aí lá vai estar separadinho Pra vocês poderem baixar o mapa Ou o addon Ou as shaders Ou tudo, beleza, galera? Então, o download aí do meu mapa Tá no segundo link da descrição Junto com todos os addons E, galera, continuando por aqui Vamos agora fazer a decoração, beleza? Vamos fazer a decoração Aqui eu já tava começando a fazer A questão da recepção, beleza? Eu coloquei aqui alguns PCzinhos Através do nosso addon de móveis, né? Então eu coloquei as cadeirinhas Coloquei os PCzinhos aqui e tudo mais E tem uma coisa, velho Eu vou mostrar nesse vídeo ainda pra vocês Uma construção que o Raposo tá fazendo, velho Ele não falou ainda no chat aqui nesse vídeo ainda Mas ele tá aqui no mundo E ele tá fazendo uma construção Em um lugar muito longe daqui E eu não sei o que que é ainda E eu vou mostrar pra vocês aí no final do vídeo Então fica assistindo até o final, beleza? É isso, mano Aqui tem uma escadinha que leva pro segundo andar Assim como eu falei pra vocês, mano Lá no primeiro episódio do museu Esse museu aqui Ele vai ter dois andares, beleza? Então, mano, a gente ficou com mais espaço aqui Pra poder tá construindo agora Que o Cons Ele trouxe a construção um pouquinho mais pro lado, né, mano? A gente ganhou alguns espaços aí, tá ligado? Muito top mesmo, mano Pra gente colocar coisas aqui em cima Então eu tô pensando de colocar Diversas pinturas expostas aqui, tá ligado? Muita coisa, velho Então vou fazer um pouco da decoração E já volto com vocês Pra mostrar como que tá ficando o nosso museu, ok? Que por enquanto, ó Tá ficando dessa forma, mano, ó O Cons dá pra perceber que ele trouxe Dois blocos pro lado aqui, ó Pra gente ter mais espaço E do outro lado, pelo que eu tô vendo também, ó É dois blocos pro lado, né? Então eu acho que ficou muito maior agora Ficou muito melhor o nosso museu E, mano, realmente Olha assim Olha essa construção daqui Cara, isso daqui Não tem como você falar que não é um museu Isso daqui é um museu, tá ligado? Tá muito doido mesmo E eu volto quando Essa decoração estiver mais avançada, tá? Que aí a gente pode Tá fazendo tudo que Que a gente precisa fazer, mano Só antes de eu pausar o vídeo, galera Vamos fazer uma parede junto aqui Porque Ah, pra que você tá fazendo essa parede aí com Com Diorito, então Eu tô usando uma parede de Diorito Do próprio Minecraft mesmo Pra poder fazer aqui, tá ligado? E aí, galera Olha Olha, mano Ele fez aqui um chão de bambu, velho Doideira, doideira, doideira Deixa eu quebrar aqui também, mano Ajudar ele Basicamente isso, tá ligado, mano? A gente tá fazendo aí com a parede de Diorito Pra separar mesmo Porque cada uma dessas Desses espaços que sobraram, tá ligado? Tipo ali dentro Vai ser um espaço onde vai ter alguma coisa Ali à mostra, né? Sendo exibida no museu e tal, mano Sei lá Ah, vai ter... Nessa parte aqui vai ter minério Aí aqui já vai ter outras coisas Vai ter coisa de arqueologia Tá ligado? Por aí vai, mano Aí pode ter até mais fósseis de dinossauro Mano, tá me dando várias altas ideias aqui E pra quem estivesse perguntando esse cronômetro aí na tela Ignorem ele, beleza? É uma dinâmica da live aqui, mano Ahn... É onde cada um que manda um real Aumenta aqui o cronômetro Aumenta um minuto no cronômetro, beleza? Mas é isso, pessoal Agora eu vou continuar fazendo essas paredes E aí eu já volto pra mostrar a decoração É nóis Bora lá! Então, galera, é o seguinte, mano Antes de eu mostrar pra vocês Como que tá ficando aqui o nosso museu E a decoração dele interna Eu quero mostrar pra vocês uma coisa muito importante, galera Que é uma cidade que o Raposo fez Sim, ele fez uma mini cidade dentro da nossa E é uma cidade BR, cara Então eu vou ir lá pra mostrar pra vocês Essa era a surpresa que o Raposo tava aguardando aqui há muito tempo Eu já tinha gravado essa parte Mas acabou não gravando Enfim, tá aqui, mano Essa daqui é a cidade BR que ele fez É o início dela, né, mano? E, tipo assim, tem várias casas Tem muitos detalhes Eu gostei muito Eu vou ter que remostrar aqui de novo pra vocês Tá ligado, mano? Então aqui, ó Já tem o Residencial Ana Braga É todo nome brasileiro, galera Aí aqui a gente já tem, ó A Rua Mita Gamer, né? Da Dona Mita Esse aqui eu gostei Aí tem aqui também, ó Avenida Raponópolis Aí também tem aqui o Número das Casas O Bar Dona Lima Ele inventou uns nomes muito doidos Que realmente seriam o nome de um lugar na vida real, cara Aqui tem uma mesa de sinuca, tá ligado? Tem várias cadeirinhas Um lugarzinho aqui pra ficar a pessoa atendendo Gostei muito, galera Tipo um barzinho, mano E não tinha bar ainda na nossa cidade Então ficou bem legal Ó o Raposo sentado aí, véi Sentado na mesa de bar Só curtindo aí o feriadão, né? Aí aqui atrás já tem uma garagem, galera Com carro, mano É, esse carro poderia ser azul, né, Raposo? Não gosto muito de vermelho Mano, isso aqui tá bizarro, cara Ele é o contrário, assim, tá bizarro Mano, obrigado aí pelo donate Mandaram aqui no meio do vídeo, pessoal Então, pessoal, é o seguinte, mano Como eu tava falando Esse carro aqui, ele poderia ser azul, né? Porque vermelho é uma cor muito esquisita Mas tudo bem Já que eu namoro a Dona Mita reversa E ela é vermelha Eu deixo passar, mano Deixa a vermelha aqui mesmo E aqui mais tem o quê? Aqui tem outra casa com outro número Essa casa aqui já é uma casa mais protegida, né, Raposo? Olha só, mano Verde é melhor Não, eu acho que o azul é a melhor cor de todas, mano Essa é a minha opinião E aqui a gente tem uma motoca dentro da garagem Olha que da hora Aqui a gente já tem uma casinha lá pra dentro, véi Eu gostei muito, tá ligado? Eu curti muito, véi Olha como é que ficou essa casa E o legal é os detalhes que ele colocou, mano Tem até uma pipa aqui, ó Olhando de baixo pra cima A gente consegue ver que tem uma linhazinha, tá ligado? E é uma pipa, mano Uma pipa voando no céu Aí aqui a gente tem também Esse poste de luz Olha que doideira, véi Poste de luz aqui com fio passando de um lado ao outro Tá lá também Olha só que legal, galera Mano, esse poste tá muito brasileiro mesmo E aí, tipo assim, mano Ele já mudou algumas casas aqui da comunidade também, ó Botou esse tijolo aqui, né, cara? Ficou muito legal, cara Eu gostei, eu gostei Aqui tem o terreno baldio, né? Que eu tava quase esquecendo de mostrar Olha só, vende-se Aí tem um telefone aqui Que o Raposo nem sabe da onde que é esse telefone, mano Então não liguem Mas ele colocou um telefone aqui Pra poder vender esse terreno baldio Que tem muito, muito mesmo aí na vida real Tem muito desses terrenos baldio, mano Aqui no Brasil, né? Então espero que esse número não exista, é? Eu também espero que não Senão o pessoal vai ligar lá, véi Do nada Procurando por um tal de Raposo Ninguém vai entender nada, véi Mas enfim É isso Aqui tem até uma rua de terra, véi Vocês perceberam esse detalhe, galera? A rua de asfalto acaba virando uma rua de terra Igual tem na vida real Em alguns lugares aí do Brasil Mano, gostei muito dessa mini cidadezinha brasileira Que ele fez Uma referência muito top aqui, né? E eu curti, véi Ficou top E agora chegou a hora de mostrar pra vocês Como que tá ficando a decoração interna do nosso museu, beleza? Exatamente Ó o nosso museuzão lá O Cons ficou trabalhando nele Enquanto a gente tava lá vendo a cidade BR, né? E agora chegou a hora de mostrar pra vocês, galera Vamo que vamo, mano Então, pra mostrar pra vocês Antes de mostrar pra vocês Eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal Então já se inscreve aí Pra você poder ver todas as lives do Meet Ver todos os vídeos do Meet, beleza? Se inscreve aí Pra você virar um Meet ou uma Meet agora mesmo Me acompanhar todos os conteúdos Que eu solto sempre Pra vocês aqui no canal Fechou? Então vamo lá, galera Vamo mostrar pra vocês Como é que ficou aqui O nosso museu, né? A decoração dele Como é que tá ficando, hein? 3, 2, 1 Se liga só, pessoal Tá desse jeito aqui, velho Olha só como tá bonito De olhar esse museu Do lado de fora, véi Tá bonito, cara Bonito E aqui, entrando lá pra dentro A gente pode perceber Que já tem muita decoração Aqui é a recepção, beleza? Aí aqui já é o lugarzinho Que leva pro segundo andar Isso aqui eu já tinha mostrado pra vocês, né? No início do vídeo Eu acho que sim E aqui a gente já tem outras coisas, mano Como por exemplo Um diamantezinho, tá? Esse aqui é o diamante mais raro do planeta Por isso que ele tá aqui, ó Protegido com vidros blindados Muito top mesmo Eu curti demais E aqui o Conzo vai colocar outro minério Qual será, mano? Qual será o minério que ele vai colocar? Algo foi roubado, Mitch Ahn... Pera aí Se algo foi roubado Isso significa que... Quem que tava no museu Enquanto a gente tava lá na cidade BR, mano? Ahn... Eu acho que foi você, hein, Cons? Será que foi o Cons que roubou, rapaziada? Aqui tá aberto Não sei não, mano Só você que tava por aqui Cons, volta aqui Rapaz, você roubou a esmeralda mais... 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 Mais rara do mundo, cara Me devolve Devolve aí Devolve pro museu Devolve pra cidade Rapaz, devolva Devolva Valeu É isso aí Não pode roubar, rapaziada Não pode roubar Vocês viram, né? Ele pensou que eu não ia perceber, rapaziada Então vamos colocar ele aqui De volta, mano Boa E é isso, mano Ficou muito top Tem que fechar ali em cima depois, hein, mano E é isso, cara Vou guardar até a minha esmeraldinha aqui, ó Pronto E é isso, cara Ninguém mais vai roubar Eu acho que não Aqui a gente tem um minério, tá? Que, na verdade, é um asteroide com vários minérios, né? É o asteroide Mitch Ele é datado de mil anos antes de Cristo, galera Olha só como ele é antigo, tá ligado? Tem ouro, né? Tem carvão nele Poderia ter diamante? Poderia, mano Porque é a asteroide do Mitch Mas tudo bem, mano Tem aqui, então, carvão, ouro É... e muita coisa, né, véi? Muito doido Eu gostei porque O Konz, ele reformulou aqui o nosso asteroide Ele tava bem diferente Dizem que o Mitch que acabou com os dinossauros Mentira, mentira Não foi isso aí, não, véi Não foi o Mitch, hein? O Mitch, o Mitch Não, galera Foi o asteroide Mitch Talvez pode ter sido o asteroide Mitch É, é isso que o Konz que dizer, eu acho Foi eu que acabei com os dinossauros, não, véi Isso é louco Tadinho do dino Tadinho do dino, cara Olha só ele aqui, então, galera Isso aqui eu já tinha mostrado pra vocês nisso do vídeo Mas ele ficou tão incrível Que vale a pena mostrar de novo, tá ligado? Olha o rabinho dele, véi Agora a gente aumentou a altura do rabinho dele Pra ele ficar mais alto, tá ligado? Olha a doideira, véi Aí aqui a gente tem mais uma sala de... De armaduras, né, galera? Olha só o tanto de armadura, véi Tem de ferro, tem essa aqui Deve estar me perguntando, né? Por que que tem essa parte aí de armaduras, Mitch? Então, essa parte aqui de armaduras É como se fossem os povos antigos Que usavam essas armaduras Nas velhas batalhas Que aconteciam aqui na região da cidade, tá ligado? Então, foi tudo capturado aqui, né? E foi exposto no museu, galera Doideira, mano Doideira Ficou muito top mesmo Aqui a gente tem as obras de arte Que eu já tinha mostrado pra vocês Eu gostei desse detalhe que você fez aqui Ficons Uma proteção a mais, né? Pra obra de arte da Mona Lisa Na verdade, essa daqui não é a Mona Lisa, né? Mas é como se fosse, né? É equivalente, galera Ixi, o pré-histórico Esse daí foi... Isso aí é engraçado, hein, cara? Aí aqui, mano Eu vou colocar Arte feita por... Não sei, eu vou deixar assim Depois a gente edita E o nome... Nome da obra Nome da obra Vai ser... Lisa Mona Lisa Mona Mi... Mi 20 Mi 20 é uma boa, véi Tá aí a obra, então, né, galera? Protegida por um vidro blindado também Aí pra ninguém roubar Gostei, gostei desse nome, raposo Bem criativo, mano Demais, véi Demais, demais Isso, pessoal E tem aqui também Essa obrazinha aqui, né? Do... Do cara lutando com a mão grandona, né, véi? Lutando Karatê Que a gente tem uma caveira, beleza? É isso, mano Vocês já tinham visto muitas dessas partes Mas como mudou tudo Eu quis remostrar pra vocês E agora ainda falta Decorar essas últimas salas, ó Essa Essa outra E essa outra, beleza? Aí a gente passa pro segundo andar Onde vão ter mais coisas Pra gente poder É... Tá colocando, beleza? Então eu vou precisar da ajuda de vocês dois, mano Força máxima agora Da ajuda do Cons E do Raposo Pra gente poder fazer Essa decoração Tanto no primeiro andar Do que falta Quanto no segundo andar, hein, rapaziada? Então, pessoal Finalmente eu posso dizer pra vocês Que tá pronta 100% finalizada A decoração do nosso museu Pra vocês terem uma ideia Passou tanto tempo Que até mesmo o Cons Já saiu do mundo aqui E agora A gente vai Mostrar pra vocês Como que ficou Essa decoração 100% pronta, beleza? Então, sem enrolação Já vou ir pra lá, mano Olha só Aqui tem uma fonte Era pra ter uma estátua Do mitinho aqui Mas a gente acabou não fazendo, não E aí Entrando dentro do nosso museu A gente pode perceber Toda essa decoração Opa, opa Opa, opa Seu ingresso Você tem? Seu ingresso aqui Peraí, peraí, peraí Deixa eu ver, cara Deixa eu ver se eu tenho ingresso aqui Ah, eu tenho ingresso aqui Toma aí, ó Ingressa aí, ó Se você quiser Tem até dois ingressos aí Eu tenho esse aqui Ih, papel errado Desculpa Ixi Sai, sai fora, cara Que isso, cara Meu Deus Esse papel é todo sujo, cara Sai fora, mano Mas é isso, galera Vocês já estão percebendo Uma coisa aqui, né Tem uma porta automática Aqui, velho Olha essa doideira Tem uma porta automática Aqui, galera Então sai daí, raposo Sai daí Ela fecha na hora Que a gente tá longe E ela abre na hora Que a gente passa perto, velho É uma porta automática aqui Que o Cons fez, né Créditos pra ele Porque a gente nem mexeu nisso aí, né Raposo Dá não, velho Dá não Aí aqui, galera Já tá muito diferente Desde quando Eu mostrei pra vocês Lá no início do vídeo, né Mano, isso daqui Tá absurdo de diferente, galera Tem muita coisa diferente Então eu vou mostrar tudo pra vocês Ok Inclusive o Raposo Nem tava falando no início do vídeo Mas agora ele tá, né Aqui A gente tem a recepção Tá Colocaram umas vinhas aqui atrás Aqui a gente tem Uns minérios, né Então minério de diamante Achado em 1870 Olha isso, Raposo Muito antigo, velho Isso é muito antigo Aqui, ó Minério de esmeralda Achado em 1646 Tá louco, velho Mais antigo ainda Eu acho que a gente podia planejar Um assalto No museu, hein É verdade, mano É verdade Acho que ia ser bom, hein Acho que é uma boa, hein, cara Fazer um plano, tá legal Passar pelos seguranças E tudo mais É, deve valer Nossa, demais, velho Demais Muito raro Será que tem alarme? Cara, eu acho que tem alarme, mano É melhor você não encostar a mão nesse vidro aí Não, cara Vai dar ruim pra nós Vai dar ruim pra nós Deixa quietinho Deixa quieto, deixa quieto Depois a gente bola um plano Pra pegar esses minérios aí Aqui a gente tem um asteroide Mitch O nome do asteroide é Mitch Eu já tinha mostrado pra vocês, né Mil anos antes de Cristo Aqui tem as armaduras Que eu já tinha mostrado também Mas eu coloquei aqui Que elas são De 1453 A gente pesquisou, tá Isso daqui é É cultura, galera Essa daqui é época medieval, mano 1400 Por aí é época medieval Então é dessa época que são Essas armaduras Mitch também é cultura Aqui a gente tem uma arte feita Por Conzinho Feliz E aí tá escrito aqui Nome da obra Cara lutando com uma mão Gigante na neve Muito criativo esse nome Como vocês podem perceber Aqui a gente tem Uma arte feita por Mitch 20 Mitch 20 E o nome é Liza Mona Também é um nome assim Muito criativo Nada copiado, né Esse nome não existe, né Raposo Nada, nada, nada Aí aqui tem uma arte feita por Raponópolis Meu bisavô Qualquer semelhança com o nome do Raposo É mera coincidência Aqui o nome da obra, né Domingo à noite Profundo, cara Domingo à noite E o mais engraçado é que Essa live Onde tá sendo gravado esse vídeo Foi um domingo à noite, galera Então tá aí, mano Domingo à noite é um sentimento E a gente não tem como Fugir dele Bom, aqui a gente tem O cantinho dos inscritos Ah, mas o cantinho dos inscritos Não era na outra casa? Sim, a gente mudou pra cá, tá Então tá aqui o nome de todos os inscritos E, mano, eu só coloco o nome dos inscritos Que participam das lives até o final Então é isso aí, basicamente, ok Aqui a gente tem Uma área de arqueologia Com um ovo Que tá preservado De um De um dinossauro, né, cara Um dinossauro chamado Sniffer Já ouviu falar, mano? Eu nunca ouvi falar Esse é novo É, esse é diferenciado, cara Se a gente pegar E tentar chocar ele E criar nosso Jurassic Park Oh, outra boa ideia, hein, mano Guarda essa ideia aí Porque provavelmente no futuro Vai ter um Jurassic Park Aqui na cidade, hein, cara É Aí aqui a gente tem Mais coisas de arqueologia Falaram até pra colocar Esse totem aqui Esse negócio aqui, né E, mano Como se fosse algo egípcio Antigo e tudo mais Aqui também, ó Tem várias coisas de arqueologia Fragmentos Vasos e tudo mais Chegando pra cá Tem a Era Glacial Que foi o Raposo que fez, inclusive Isso daqui tá me lembrando muito Aquele filme lá, mano Do Manoshi no Museu Isso aqui é totalmente aquele filme, véi O que você tem a dizer Sobre a sua exposição? Bom, então Hoje podemos ver Que temos nossos antepassados Como Steve's e Steve's Lutando contra um porco Da época Deixa eu ver aqui 26 mil anos antes de Cristo Nossa senhora E temos também O ser que eles cultuavam Chamado Ender Dragon Olhando tudo Nossa, cara Você sabe mesmo, hein, véi O cara estudou, mano O cara estudou, véi Ó, galera Então aquele ali Era os homens porcos, né, mano? Aqueles dali Exatamente Antigamente Antes de eles virem no Nether Eles viviam no Overworld Ô, louco, galera Tá aí, mano Pra quem não sabia Esses homens porcos aí Que tem lá no Nether Antes eles viviam No mundo normal, mano Junto com os humanos, véi Doideira E olha só A entidade Ender Dragon Ali atrás Observando tudo Muito doido, véi Muito doido Aí tem aqui, né Eu já mostrei várias vezes Esse dinossauro, tá Vamos pro segundo andar Eu já mostrei muitas vezes Esse dinossauro Aqui a gente tem Olha ali Do segundo andar Olha aqui, louco Aqui do segundo andar Mano, esse dinossauro Tá tendo muita atenção Mas é porque ele realmente É incrível, galera Olha isso, mano Mano, você já viram Um dinossauro assim No Minecraft? Eu nunca vi, cara Esse aqui é o melhor dinossauro Que eu já vi no Minecraft Tá tudo bem Era pra você completar Ah tá É ou não é o melhor dinossauro Que você já viu no Minecraft, cara? Esse aqui é o melhor dinossauro Desculpa, eu tava aqui Mano, eu fiquei admirado Ah, tá explicado, pessoal Ele me puxa Ele me puxa Olha isso Ele me puxa aqui Olha, olha, olha Eita, eita É, tá explicado, galera Ele tava empinotizado aí De tão legal Que é esse dinossauro Aqui a gente tem Algumas exposições Como uma maquete Da prefeitura da cidade Tá, isso aqui é uma miniatura Da prefeitura Foi a primeira Uma das primeiras Construções aí da cidade Beleza Tá aí, ó Ó o raposo lá dentro Fingindo ser o prefeito MIT Ah, tá limpando, velho Não conta pra ninguém Que eu peguei Não conta pra ninguém Que eu peguei lá de baixo Eita, velho Galera, mano Não conta pra ninguém, mano Ele pegou lá Daquela parte lá Que tem o Aquela parte que tem a arqueologia A parte que tem a arqueologia Exatamente, mano É, ele pegou de lá Então Aqui a gente tem A história da cidade, né Ô Bonita essa história Ô raposo Nossa Olha que história incrível, cara Essa história é muito linda Desculpa, tô emocionado Tô emocionado, galera É porque Lembra bons tempos, né, mano Asfalto da primeira avenida Da Miss Play City Olha lá E aqui O que que é isso aqui, mano? Nossa Não faz isso não, velho Eu acho que não vai dar muito certo Esse aqui é perigoso Tá aqui, velho Vai que alguém Deixa, sei lá Alguma coisa Cair aqui Um cigarro Alguma coisa Já era O museu é pelos ares Elas tão desativadas Tá sem pôr, velho Ah É bom mesmo, mano Tomara que eles realmente Tenham desativado Se tiver uma Uma que tá ativada Aí já era NITs usadas para destruir A montanha Kink Noca Tá aí, né, galera E tem esse negócio aqui também, né, velho Sei que é isso aqui não Mas Tá aí Eu acho que é os destroços da montanha Ah É os destroços É verdade, mano Aí ficou tudo cinzelado aqui, né Porque explodiu a montanha Vamos pra cá A gente tem mais algumas decorações E o ovo do Ender Dragon Que A gente não colocou placa, mano Acho que foi a última coisa que faltou, né Ó Ignorem essa parte aqui da história da cidade, tá Porque Ó, agora eu vou falar bonito, galera A história da cidade Ainda está sendo escrita Está sendo escrita por todos nós A cada episódio que gravamos Por isso Ainda não dá pra colocar Ela aqui nesse lugar No museu No fim dessa temporada Poderemos escrever E colocar o livro Da história da cidade aqui, ok? O que você achou, raposo? Belas palavras Verdadeza História da cidade É aquilo que fazemos pelo caminho É, mano Isso aí resume tudo Aí aqui está escrito O ovo do Ender Dragon, né A chá A chá de A Mil anos antes de Cristo Tá certo, mano A chá de Deixa a chá de mesmo É uma língua hebraica, né, mano Mas é isso, pessoal Finalmente posso dizer Que a gente Terminou O maior museu Que eu já fiz No Minecraft Com a ajuda do Raposo Do Cons Do Alexandre Todo mundo ajudou aqui, véi Desde o início até o final Desse museu Foi muito Muito doido De fazer Mas Fizemos, galera Então é isso, mano Eu vou deixar o canal do Raposo Aí na descrição Ele ajudou Deixar o canal do Cons também É nóis, mano Se você quiser aprender A construir uma cidade No Minecraft Clica no primeiro link Da descrição Pois eu vou te ensinar A construir e decorar Como um profissional E também quero te ensinar Como que você pode Ganhar dinheiro Com a sua cidade Que você construir Dentro do jogo Beleza? É nóis Só não se esqueça Jesus te ama Fica com Deus E até o próximo vídeo, pessoal Fui Fala tchau aí, mano Desculpa Que você fizer Aqui no Minecraft Então clica no primeiro link Da descrição Pra saber mais E aí